Olá pessoal, meu nome é Débora Rodrigues. Hoje nós estamos iniciando a nossa primeira aula da Educar em Casa de Língua Portuguesa para o oitavo ano. O assunto que nós veremos hoje é uma breve revisão sobre classes gramaticais. O que são classes gramaticais? As classes gramaticais e por que estudar classes gramaticais? Imagine que a gente tem um carro e esse carro é composto por milhares de peças. Essas peças se unem para desempenhar uma determinada função. Assim, quem quiser entender o funcionamento desse automóvel deve primeiro estudar peça por peça e depois conseguir entender a função que cada peça desempenha naquele carro, o grupo de peças desempenha naquele carro. A mesma coisa é a língua portuguesa. Ela é formada por palavras de tipos diferentes que se agrupam para desempenhar uma determinada função. A esses tipos de palavras nós chamamos de classes gramaticais e ao estudo dessas classes nós chamamos de morfologia. E ao estudo da função que essas palavras vão desempenhar em uma frase, chamamos de sintaxe. O que nós veremos hoje aqui é um pouco da morfologia, das classes gramaticais, que é como são chamados os grupos de palavras isoladamente, de acordo com a sua característica na língua portuguesa. Quais são os tipos de classes gramaticais? Nós temos as classes gramaticais variáveis e as invariáveis, como por exemplo aqui, homem bonito, mulheres bonitas, cheguei cedo e chegamos cedo. Nós temos aqui no caso do adjetivo, que ela é uma classe gramatical variável, porque ela pode variar em gênero e em número. E temos aqui no caso cedo, que é um advérbio, que ele não varia nem gênero nem número, ele não concorda. Então é uma invariável. As classes gramaticais variáveis são verbo, adjetivo, substantivo, artigo, numeral e pronome. E as classes gramaticais invariáveis são a preposição, a interjeção, a conjunção e o advérbio. No caso do substantivo, o que vem a ser o substantivo? Substantivo são os nomes de coisas, ou seja, serve para designar seres, atos, conceitos e nomes. Como por exemplo, pessoas, nós temos aqui menino, Fernando, animais, galinha, cachorro, coisas, balde, panela, lugares, Goiás, Avenida, Recife, ações, correria, ultrapassagem e qualidades, como beleza, timidez. E a classificação, o substantivo podem ser classificados em substantivo próprio, que vai indicar um ser único, como no exemplo aqui, Brasil, João. Um substantivo comum, qualquer um pode ser o motorista, como por exemplo, motorista, é um substantivo comum. Substantivo primitivo é aquele que não provém de uma outra palavra, por exemplo, barba é um substantivo primitivo. Dele deriva outras palavras, mas ele não deriva de nenhuma outra palavra. Substantivo derivado, que provém de uma outra palavra, como acabei de dizer, barbeiro, que provém do substantivo primitivo, barba. Substantivo composto, que é formado de duas ou mais palavras, como no exemplo, couve-flor, guarda-roupa, entre outros. Substantivo abstrato, que vai indicar uma qualidade, um sentimento, uma ação, um estado, como beleza. Nós não apalpamos, não pegamos um substantivo abstrato, ele não é concreto. Substantivo coletivo, que indica um grupo de seres de mesma espécie, mesmo no singular, como por exemplo, time de futebol, ramalhete de flores, alcateia de lobos. Os substantivos uniformes, eles podem ser os epicenos, como o peixe, a cobra, macho e fêmea. Ou seja, o feminino, ele só é determinado pela palavra macho e fêmea. Comum de dois gêneros, como o dentista e a dentista, o que vai diferenciar o gênero aí, no caso, é o artigo antes do substantivo. O sobre comum, no caso, a criança, que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. E os gêneros vacilantes, que são palavras masculinas, como por exemplo, o apêndice, o sósia. E são palavras femininas, como a alface, a cal e a couve. Temos também dois gêneros e dois significados, como por exemplo, o caixa, quando ele vem com um artigo no masculino, ele tem um significado, que é o caixa, no caso, a pessoa que trabalha no banco, ele é o caixa. Ou que trabalha no supermercado, é o caixa. Já no caso, a caixa é a caixa, quando a gente fala de objeto. O guia e a guia também, no caso, o guia é alguém que guia, um guia turístico, e a guia pode ser uma bula, uma receita. A grama e o grama, a grama, a gente tem a grama de mato, de jardim, e o grama, de quilo. Os substantivos biformes possuem duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Exemplo, gato para o masculino e gata para o feminino. Mestre para o masculino e mestra para o feminino. Eu mudo apenas a vogal no final da palavra. O adjetivo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí